Os truques do cérebro, os truques da nossa mente. Mente porque mente para a gente, será? Bom, em alguns casos sim, em outros casos não. Mas infelizmente o senso comum influencia a gente bastante. Vamos falar sobre todos os truques que a mente pode cair, pelo menos os que eu conheço. Pode ser que exista um outro. Você posta aí e me ajuda. Legal isso nessa troca. Bom, vamos lá. Primeiro viés da confirmação. Bom, você quando acredita em algo, você tem uma carga teórica, ou seja, uma informação que já está na sua cabeça em determinado tempo e você visa confirmar aquilo que você acredita. Bom, você busca embasamento tanto na comunidade científica como no Dr. Google. Opa! E às vezes o Dr. Google tem comunidade científica. Não sei se pode ser provado através da realidade matemática. Bom, quando eu olho é sempre que eu penso, tá gente? Então você busca um fato passado para confirmar o que você acredita. Não quer dizer que esteja certo. Vale se perguntar. Lembre-se, a auto... Perdão. A este era autocrítico. É que segundo tudo que nossa mente pode nos levar aversão ao risco. Por quê? Porque o desejo de se autopreservar é muito maior do que eu arriscar. Então, ou seja, você se preocupa mais em não perder do que ganhar dinheiro. Em termos mais simples, é isso. Preferência por ordem. Você, como eu falei, aversão ao risco, o desejo de se autopreservar é melhor. Você se preocupa mais em não perder e justamente você dá maior importância a não perder o dinheiro em vez de como ganhar ele. Bom, é importante os dois. Não é para deixar de lado. Mas é para dar importância também tão grande quanto você dá ao risco o que você está ganhando, o que você está recebendo. Provavelmente é um esforço próprio. Bom, caminho reconhecido. Pensa o seguinte. É bom copiar as habilidades, ouvir os conselhos de quem já conseguiu o que a gente está querendo conseguir. Bom, caminho reconhecido por ele. Por quê? Porque provavelmente a chance de sucesso é bem maior. É assim que a gente se aprende. Aprende copiando os mais velhos, os atos deles. A pergunta que fica é o seguinte. Será que essa pessoa pode ser copiada? Porque às vezes a gente quer copiar alguém que não fez o que a gente está querendo fazer. Opa! Já teve uma ideia aí, né? Percepção tardia. Geralmente a gente só lembra das coisas boas e esquece das nossas falhas. Uma dica para todo mundo. Fica aí, tá? Que se caiu, se você se arrebentou, a culpa é sempre tua. Você que sente isso. Se você assumir a causa, é mais provável que você não erre da próxima vez. E isso é muito importante. Errar menos no longo prazo faz toda a diferença. Fica esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você entenda isso aqui. Fica esperto. Eu muito obrigado.